A primeira pergunta que eu deixo é, cadê o meu Mavic Air, DJI? Por que vocês não me mandaram um Mavic Air pra eu poder fazer o review? E a segunda pergunta que eu deixo pra vocês é, cadê a minha passagem pra eu poder ir pra Bermudas fazer o review do Mavic Air? Já vocês vão entender essa brincadeira, mas enquanto isso, vamos lá pra poder a gente falar um pouquinho desse lançamento da DJI. Então é isso, essa é a viagem do Mavic Air. Essa é a viagem do Mavic Air. Ei, não, vem lá. Isso é incrível! E uma delas é o Mavic Air. Galera, como vocês viram, o Mavic Air foi lançado ontem e já tá fazendo um mega sucesso de forma geral ao redor do mundo porque várias das funcionalidades que ele lançou surpreenderam muita gente. E no começo do vídeo eu fiz uma brincadeira aí porque a DJI de fato selecionou alguns youtubers ao redor do mundo aí mas somente dois youtubers no Brasil pra poder fazer o review do Mavic Air porque o Mavic tem uma quantidade limitadíssima, inclusive pra venda aqui no Canadá apesar de eu fazer os vídeos pra vocês aí no Brasil, eu moro aqui no Canadá e aqui também não tem o Mavic Air disponível pra você comprar tão facilmente assim. E também existe um outro youtuber aí que eu acompanho que é o Casey Neistat que ele é um youtuber dos Estados Unidos e ele foi de fato pra Bermudas levou todos os drones aí da DJI pra poder fazer um review muito legal, as imagens foram muito legais mas já que a gente não pode ir até lá a gente vai falar do Mavic Air aqui assim mesmo pra falar das coisas legais que ele tem inclusive como vocês sabem galera eu tenho o Mavic Pro desde o lançamento dele cara, esse drone aqui revolucionou qualquer outro drone que você podia ter no mercado e o Mavic Air ele veio pra fazer a mesma coisa porque eu pra ser sincero galera não tava esperando muito do Mavic Air quando a galera começou a gerar os rumores dele aí porque eu imaginei que o Mavic Air seria uma versão inferior ao Mavic Air seria uma versão ali entre o Spark e o Mavic Pro mas na verdade ele estaria talvez no mesmo patamar do Mavic Pro só que com outras funcionalidades que é o que a gente vai falar aqui hoje e a primeira coisa que eu queria mencionar pra vocês é a bateria do Mavic Air a bateria do Mavic Air galera é uma bateria menor do que a do Mavic Pro ela tem uma expectativa de voo aí de 21 minutos versus 27 do Mavic Pro e isso na minha opinião é um desfalque mas a gente tem que levar em consideração que o drone é bem menor do que o Mavic Pro então por exemplo pra mim hoje eu vou em torno de 20 a 21 minutos com o Mavic Pro porque eu deixo esse restante de bateria ali com uma reserva de emergência caso eu precise voltar e não dê tempo, acontecer alguma coisa eu ainda tenho aquela reserva de energia então eu nunca vou os 27 minutos eu sempre vou 20 minutos em média e com o Mavic Air provavelmente eu voaria aí entre 14 a 15 minutos também pra guardar essa reserva final outra mudança considerável aí entre o Mavic Air e o Mavic Pro é que o Air ele tem uma distância aí de sinal de no máximo 3 km versus 7 km do Mavic Pro isso também é uma coisa ruim porque parece que o Mavic Air ele voltou aí um pouquinho no tempo nos demais Phantoms aí no Phantom 3, no Phantom 2 que utilizava a tecnologia de Wi-Fi versus a tecnologia que a DJI utiliza hoje em dia que é a OkuSync então a OkuSync é uma tecnologia de um sinal mega forte então eu conseguia de fato ir bem longe, conseguir manter o sinal bem limpo ali no monitor enquanto eu estava voando já com o Mavic Air você tem essa limitação de distância mas na minha opinião não é tão limitante assim porque eu por exemplo voei no máximo a 3, 4 km com os meus drones no passado e não é uma coisa que eu faço sempre, sei lá, eu devo ter feito isso 2, 3 vezes não é uma coisa que vale a pena se fazer porque quando eu vou fazer alguma filmagem eu sei exatamente o que eu vou fazer e isso é normalmente a no máximo 1 km de distância então o Mavic Air está dentro dessa categoria então pro meu uso não vai ser um limitador e continua sendo tranquilo aí com relação à distância de voo outra diferença aí com relação ao Mavic Pro é que o Mavic Pro tem o sonar aqui embaixo, ele tem dois sensores de sonar aqui pra poder manter aquela altitude dele quando ele está em baixa altitude aí pra ele se manter estável ali, sem subir, sem descer e saber que embaixo tem chão ou que tem alguma coisa e ele pode bater já o Mavic Air, ele tem dois sensores também, mas não é um sonar é um infravermelho né, e aí eu não sei o quanto isso vai atrapalhar ou melhorar a performance dele com relação ao sensor de altitude ali mas eu ainda acho que o sonar é melhor do que o infravermelho mas a gente vai ter que ver voando aí, pegando ele pra ver como é que ele funciona mas isso, na minha opinião, é uma desvantagem também com relação ao Mavic Pro o Mavic Air, por outro lado, tem uma vantagem sobre o Pro que o Pro, ele tem dois sensores aqui na frente pra poder você não bater, né se você estiver voando ali de frente, ele vai reconhecer ali que tem algum obstáculo e vai parar já o Mavic Air, ele tem dois sensores atrás também né, o Mavic Pro, ele não tem sensor atrás então se você estiver voando de costas, ele vai bater porque ele não tá vendo o que tem atrás já o Mavic Air, ele tem essa possibilidade que é muito legal mas que é uma coisa que eu também não utilizo tanto porque normalmente quando eu tô voando ali, eu tô fazendo alguma coisa eu vejo primeiro o ar redor pra saber pra onde eu posso voar né, segurança em primeiro lugar é interessante ter, né, assim como o Phantom, por exemplo, tem sensores aí de todos os lados se ele já vem com isso, ótimo e é uma vantagem aí do Mavic Air outra coisa que eu pensei, galera, que o Mavic Air seria igual ao Spark que o Spark é um dronezinho de brinquedo da DJI, né eles não fizeram esse drone, talvez, pra competir com os grandes é um drone ali, de fato, bem de brinquedo mas uma coisa que eu achei que o Mavic Air seria igual ao Spark é a questão do estabilizador, né, do gimbal ali pra manter a câmera estável no Spark ele tem um gimbal, né, um estabilizador de dois eixos já no Mavic Air ele tem um estabilizador de três eixos assim como é no Phantom, assim como é no Mavic Pro enfim, todos os drones da DJI hoje em dia eles funcionam dessa forma, o que é excelente mantém a imagem ainda mais estável aí apesar de o drone ser ainda menor e ter uma estrutura bem menor ali pra caber um estabilizador desse tamanho mas eu achei excelente e funcionou muito bem agora, galera, vamos falar sobre a câmera do Mavic Air galera, sem dúvidas, a câmera do Mavic Air é uma coisa que me tirou completamente do sério porque eu não tava esperando essa melhoria que eles implementaram no Mavic Air né, porque como vocês sabem o Mavic Pro ele já faz aí 4K, né, a 30 frames por segundo e ele também faz 120 frames, né, que é o slow motion aí só que a 720p, tá, não era Full HD já o Mavic Air, galera, ele faz também os mesmos 4K a 30 frames por segundo e também o slow motion de 120 frames por segundo em Full HD em 1080p o que é excelente a galera quer fazer um slow motion aí muito legal com drone ali numa cachoeira aquela coisa bem cinemática vai ter oportunidade de fazer eu ainda não sei qual vai ser a qualidade desses 120 frames porque o sensor do Mavic Air ali, ele é bem pequenininho mas é sempre interessante ter e outra coisa que me surpreendeu com relação à câmera é que o Mavic Pro, ele tem aí uma câmera de 4K filmando a 60 megabits por segundo enquanto o Mavic Air, ele filma 4K a 100 megabits por segundo isso é excelente porque a galera que gosta de trabalhar com imagens aí quer fazer um filme, quer fazer uma produção comercial quer utilizar o vídeo do Mavic Air ali pra fazer uma produção vai ter possibilidade de fazer uma coloração de trabalhar mais com a imagem colocar um efeito utilizar mais a imagem ali pra outras coisas porque ela tem muito mais informações é uma imagem de 100 megabits versus 60 então isso me surpreendeu com certeza porque eu imaginei que ele ia ter no máximo a mesma câmera do Mavic Pro e é uma câmera que hoje, com certeza não tem drone nenhum no mercado que vai ter nesse tamanho de drone e como eu falei anteriormente pra vocês, galera o tamanho dele é uma coisa absurda porque quando o Mavic Pro saiu é muito pequeno como vocês estão vendo aí, ele é um palmo e mesmo sendo um palmo o Mavic Air ainda é quase a metade do Mavic Pro e com relação ao peso também ele é quase a metade do peso do Mavic Pro então, imagine que esse carinha aqui ele tem 700 gramas em média de peso enquanto o Air tem 400 gramas isso impacta não somente na facilidade que você tem como colocar ele em qualquer lugar numa mochila, numa bolsa junto com teus equipamentos ali ou nas tuas coisas de viagem mas ele também te favorece aí pra você voar em vários outros locais ao redor do mundo porque, por exemplo, imagina que no Canadá a lei de drones, ela funciona de drones de 500 gramas pra cima então, todos os drones incluindo o Mavic Pro cai nessa regra então você tem várias limitações ali de locais onde você pode voar onde você não pode voar mas o Mavic Air ele tem menos de 500 gramas e está nessa categoria aí na qual você tem uma lei muito mais tranquila você pode voar em vários outros locais então, essa é uma grande vantagem na minha opinião e pro meu uso também no meu dia a dia porque agora eu posso voar ele em vários outros locais que eu não poderia com o Mavic Pro e galera, de forma geral o Mavic Air ele veio pra, de fato acabar com todas as possibilidades de drones portáteis do mercado com certeza é um dos melhores drones portáteis hoje junto com o Mavic Pro cada um tem suas vantagens e desvantagens aí como eu falei pra vocês só que eu acho que o meu setup ideal seria o Mavic Air pra poder viajar pra poder fazer vídeos onde eu preciso de uma coisa bem pequena e bem rápida e também o Phantom 4 Pro né que é onde a gente tem aí as possibilidades de vídeo um drone muito mais completo muito mais robusto então eu teria esses dois drones no meu equipamento pra poder fazer as minhas imagens né esse é o setup ideal e é algo que eu busco fazer né algo que eu busco ter aí porque de fato eu posso começar a trabalhar de forma muito mais profissional no Phantom 4 Pro e também utilizar o Mavic Air pra situações mais rápidas mais dinâmicas mais flexíveis mantendo uma qualidade de vídeo muito boa e bom no mais é isso aí assim que eu conseguir colocar minhas mãos aí em um Mavic Air pra começar a fazer alguns voos bem legais aqui pra vocês como vocês já estão acostumados a ver aqui no canal eu vou colocar aqui vou postar pra vocês então se vocês querem conferir isso entra aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder nenhum desses vídeos que eu vim a publicar aqui no canal no futuro e no mais passem aqui nos comentários pra vocês compartilharem tudo aquilo que vocês acharam sobre esse lançamento do Mavic Air e também sobre estruturas de lançamentos por exemplo do Phantom 5 eu já estou observando os rumores logo mais a gente vai falar sobre isso aqui no canal então compartilha aqui embaixo a opinião de vocês e a gente se vê no próximo vídeo grande abraço pra vocês e aí